Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, o vento balançou meu barco Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 Diga-se de passagem um dos meus favoritos da Bíblia A Palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11 Sabe, os nossos irmãos do passado enfrentaram sofrimentos indescritíveis Em Hebreus 11 há registro de que muitos foram torturados, presos, crucificados, mortos a fio de espada Eram homens e mulheres bons, afligidos e maltratados Mas eles permaneceram firmes, até a morte Sem receber explicações por tudo o que acontecera com eles E agora, hoje, como encarar as situações semelhantes de tragédias? O imprevisível é extremamente doloroso Mas, sem dúvida, pode acontecer com qualquer um de nós Há quem afirme que Deus só nos proporciona felicidade e tira nossa dor Não é assim Nós não podemos desmentir as escrituras e os relatos sobre os heróis da fé Dos mártires da igreja, que deram as suas vidas por amor a Jesus Cristo Não há quem goste de sofrer, é verdade Mas o sofrimento faz parte dessa vida Não sabemos por que uns sofrem mais do que os outros Só na eternidade saberemos o porquê E mesmo assim, não podemos ser fatalistas Mas sim, avaliar nossa vida Confessar os nossos pecados E andar com integridade diante de Deus Saiba, o sofrimento é algo muito difícil de equacionar Quando ele nos atinge, às vezes, sentimos culpa Outras vezes, tentamos negar a realidade Ou até exigir explicações Por quê? Sabe, Jesus afirmou que teríamos aflições neste mundo O que devemos fazer é correr para perto de Deus E não correr dele Quando as coisas não vão bem Costumamos questionar a sua bondade e a sua sabedoria A vida nem sempre é um mar tranquilo Às vezes, ondas gigantescas podem sacudir o nosso bar Talvez até mesmo conseguirão afundá-lo Porém, precisamos ter sempre em mente As promessas de Deus como esta que nós começamos a ler Só eu conheço os planos que tenho para vocês São planos de prosperidade e não de desgraça E um futuro cheio de esperança Sou eu, o Senhor, quem está falando É o que está em Jeremias 29,11 Que esta palavra possa frutificar no seu coração Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração Pai, quando ouvimos e lemos aquilo que está escrito em Jeremias 29,11 Entendemos que o Senhor fala a nosso respeito Entendemos que o Senhor fala sobre a nossa vida E o nosso coração se enche de alegria ao saber que os seus planos, Pai São planos de prosperidade, de paz e não de desgraça E que os seus planos a nosso respeito Tenham um futuro cheio de esperança Pai, muito obrigado por revelar o seu amor a nós Através da tua palavra Deus, em nome de Jesus Que todo sofrimento, toda angústia, Pai Possa ser dissipada pela sua doce e suave presença Que o teu Espírito Santo traga mesmo alívio e consolo Aos nossos corações em tempos difíceis Crendo, Pai, e sabendo que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que te amam, Senhor Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Com gratidão, com alegria E acima de tudo, Pai Crendo mesmo que o Senhor está neste tempo Confortando e fortalecendo corações angustiados e sofridos Eu oro para que seja assim No nome que é sobretudo o nome No nome de Jesus Amém e amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho Para receber as notificações em cada vídeo postado Deus te abençoe